E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal da Dada Hornet, é o seguinte, rapaziada. Hoje, rapaziada, eu acabei de fazer duas tatuagens no pescoço. E, mano, tô indo pra casa agora, a gente vai fazer um churrascão nervoso e eu vou mostrar a reação dos meus amigos ao ver minha tatuagem no pescoço. Eu fui o primeiro da casa a fazer uma tatuagem no pescoço. Ninguém nem teve coragem, tá ligado? Então, eu fui a cobaia. Se ficar legal, os caras vão querer fazer. Se ficar ruim, eles não vão querer fazer. E aí, rapaziada, vocês acham que ficou legal ou não? Fiz uma andorinha e um lealdade aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Ficou massa, mano. De verdade mesmo. Eu tô tatuando o meu corpo inteiro com o presente de Natal que a Dani me deu. Ó, o peito e tal, o pescoço. Já já ela vai descer pro braço, hein, pai? Vai fazer tudo. Mano, o Alemão que tá fazendo as minhas tatuagens e agora a gente vai pro churrasquinho deles, meu parceiro, lá em casa. Tem uma rapaziada lá. É uma parte boa, né? Agora é uma parte boa de comer, né? Esperei por isso. Você esperou? Mano, olha aí. Eu falei, Alemão, vamos fazer tatuagem hoje? É, não. Eu falei, mano, depois de churrasco, ele... Ah, então bora. Bora, mano. É isso. Vambora. O Andirou, mano, deu uma chovida aqui, hein, pai? No vídeo anterior, quando eu deixei o carro aqui, tava mó sol. Coloca aí, editor. Prontinho, cheguei. Esqueça tudo. Aí o Coronado chegou, rapaziada. Chama. Vambora. Mano, você tá doido, rapaziada. Tô nervoso, mano. Vocês viram aí, rapaziada? Mano, partiu pra casa, que eu tô ansioso pra mostrar pra molecada. Eu vou passar aqui o cinto por debaixo aqui do sovaco, porque senão vai machucar na tatuagem. Tá pega, tá um frio, moço. Desliga o ar. Vambora. Vou pegar a câmera aqui, senão vai cair. Acabando a gasolina do carro. Vamos, Alemão. É isso, rapaziada. Bora pra casa, que eu tô ansioso pra ver a reação dos moleques ao ver, mano. A minha nova tatuagem, mano. Olha isso aqui. Ah, mano, eu tô gostando tanto de estar todo tatuado. Juro, eu acho que ficou um conjunto bem da hora, tá ligado? Ó, os raminhos. 1998, que é a idade que eu nasci. Eu tô olhando pra cima, rapaziada, que tem uma pelinha aqui da minha câmera, tá? Aí eu consigo mostrar certinho pra vocês, ó. A rosa, a cobra. Acho que tá ficando tudo encaixadinho, tá ligado? Tá, tipo, harmônico. Tô achando da hora, tô achando chave demais. E eu tô ansioso, mano. Tô ansioso, porque eu não faço tatuagem e dá vontade de mostrar pros outros. Então, vamos mostrar pros amigos. Vamos ver se essa gasolina vai chegar em casa, né? Cheguei em casa. E, mano, olha o rapaziada, já tá tudo aqui na frente, já. Que é isso, Renato? Foi assim que Judas perdeu as botas. Sabia, né? Oi? Tá acontecendo aí? Que? Foi assim que Judas perdeu as botas. Tô lavando o carro, mano. Vem cá, velho, que eu vou te mostrar um negócio legal. Quero pegar a sua reaciona. Vem com essa lanterna na sua cara pra você ver. Terminou? Terminei. Deixa eu ver. Não, pera aí. Deixa eu ver. Mas joga lanterna na sua cara que vocês estão tudo preto. Ó. Nossa, viado. Ficou legal, né? Lealdade, massa. Essa ponte ficou muito louca. Ficou massa, né? Falei pra você. Pra caralho, viado. Pra caralho. Deixa eu ver com calma. Deixa eu ver com calma. Viado. Ficou legal, né? Você é louco. Nossa, essa ponte ficou muito louca. Gostou mesmo? Hum, hum. Hum, hum. Viado, muito chave. Ó, Jota. Eu nem vejo aqui, Jota. Olha aqui. Que que é? Minha pombinha. Caralho, um palhaço. Que mal. É um palhaço, não é? É um palhaço. É um palhaço. Tá ligado, meu parceiro? Esqueceu tudo. Muito bom. Nota dó pra você. Top, Léo. Gostou, negro? Teve lealdade, pá. Coloquei uma pombinha, uma rolinha. Os caras já estavam aqui na... Aqui na garagem, mano. Eu vou se desligar o carro aqui. Deixa eu chegar primeiro, né? Aí, rapaziada. E aí, papai? Vou estar aqui também. E aí, tá? Tá na boa? Se liga na minha nova tatuagem, pai. Viu, você é um canário? Um canário. Um sabiá, mano. O que que fez isso aí? Mano, foi... Fogou, alemão. E aí, Gui? Você fez uma rolinha no pescoço. Eu fiz, véi. Vem cá ver aqui embaixo. Eu só não faço porque eu não tenho o pescoço. Eu fazia. Eu ia fazer um gavião. Fala aí aqui embaixo, rapaziada. Rapaziada, já começou a chegar aqui na casa. O Renato e o Coronado foram na academia. Ô, Gui, vem ver, Gui. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Onde você tá? Aqui, Gui. Vem ver. Meio, amigo. Mano. Mano. Pescoço é... Pescoço, né? Pescoço é pescoço. Ah, você fez lealdade. Fiz lealdade. Eu não sei que lado que é. Tá, pra descinar. Você tem lealdade também? Tenho, porra. Lealdade, lealdade, acima de tudo. Uhul, molecada. Esqueça tudo aqui, também tem a tatuagem. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Olha aqui, nego. Acabei de fazer a tatuagem, mano. Tem aqui mais parceiro. Olha aí. Ficou da hora. Comaça? Comaça, nego. Mesmo mesmo? Vamos fazer um churrasquinho, então? Bora. Vamos fazer um churrasquinho, pai. Churrasquinho, pai. Esqueça tudo. Quem mais tá aqui em casa? Uou, Renato. Será que o Boquinha chegou? Boquinha, tá lá embaixo, cara. São só carne, filho. Ô, Boquinha. Que fruto. Acho que o Boquinha não tá lá, não. Tá, velho, cabelo. Vou te chegar, gente. Ô. Não, qual é o ambiente que você descer? Não. O que você quer? Pega a minha mochila ali. Eu quero te mostrar a minha tatuagem. Pera aí. É que nós só tá aqui. Agora nós tá aqui. Agora eu já tô aqui, já. Olha. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Pô, eu pego. Olha aí, olha aí. Um pardal, Leonardo. Pardal. Ó, Rolinho. Andorinha. Tá escrito aqui? Leonardo. Gostou? Ficou massa, hein? Massa mesmo? Pardalzinho, pardalzinho. Mano, agora eu tenho que contar pra vocês... Pardal, querendo Andorinha? Eu quero contar pra vocês todos a história da minha tatuagem. Tudo isso aqui tem um significado, tá ligado? Sério? Olha aí, Bruninho. Você gostou? Gostou mesmo? Massa mesmo? Mano, a minha tem significado. Eu vou explicar pra vocês qual que é o significado da minha tatuagem, ver se eles gostam, tá ligado? Porque é o seguinte, eu não faço nada sem significado. É uma coisa minha. O significado é que o tatuador tinha horário e você tinha dinheiro. Isso, também. Não, mano, mas você tem uma história por trás. A Andorinha, você fala. Isso. Você tem duas, Andorinha. Então... É duas histórias. É uma só, você vai entender. Ó, seguinte. Aqui é o jardim. Vocês podem ver que aqui é o jardim. E aqui, ó, o Alfredo, né? A cobra. Queria pegar o Jarvis. Mano, o Jarvis saiu... Só que ele, mano, se enroscou aqui, ó, você pode ver, no arão farpado. Tá vendo? Ele, mano, no arão farpado. No meio, mano, da fugitiva, ele, mano, se saiu, se soltou. Mano, no meio das rosas, ele passou, passou pelos arbustos, aqui, ó, e voou e conseguiu liberdade. Aê, tá ligado, né? Mas a voz não mexe, não tinha por que fugir. Não, mas voou. Tá ficando muito legal, mano. Aí depois, se você fizer mais passarinho na cabeça aqui, você vai completando aí. É, ele vai estar voando. Pra sempre. Acho que ele não tinha se ligado, inventou enquanto ele tava falando pra nós. Vamos inventar outra, uma mais. Uma outra, mais legal. A faca? A faca é porque... O jardineiro tem que fazer o jardim, né? Tacaram a faca no meio do jardim e acertou essa faca bem aqui. Ai, meu Deus do céu. O Cardinho deixou, esqueceu aí dentro. Aí perdeu a faca. Ai, meu Deus do céu. Ficou bonita, parabéns, ó. Parabéns, de verdade. O significado não... Não é. Não existe, cês sabem, né? Vem cá. E aí, Bruninho, se o churrasco vai sair ou não vai sair? Vai, não. Vamos meter no macho. Vamos meter no churrascão. Mano, pãozinho de alho, franguinho. O que que é isso aqui? Contra? Nossa, que contrinha bonito. Uma picanha. Nossa, mano. Hoje o bagulho vai ser gostoso, hein? Skin, skin. Tem skin, não? Skin, com certeza skin. Né? Tem skin, né? Tem skin. Hum, skin, né? Ó isso aqui, mano. Panceta recheada. E... Lenguissona. Tá pego isso aqui, tá? Ó. Ó. Hã? Chegou? Adoro. Chama, papai. Vamos fazer então um churrasquinho deles. Vamos ver quem vai chegar aqui em casa. Vai me mostrar minhas tatuagens. Vambora. Bruno, acabou de chegar. Olha. O que tá acontecendo aqui? Olha aqui. Nossa, nervoso. Gostou? Mano, você tava fazendo muita tatuagem atrás da outra. Que isso? Ai, porco, safado. Por quê? Nervoso. Gostou? Cadê? 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 Eu não sei o que que é. Não lembro. É aqui? Não. É aqui. É aí. Vai, minha... Lealdade também. Tá meio falhado, tá ligado? Ah, não dá nada não. Vamos... Lealdade. Pode ter lealdade. Lealdade, lealdade. Eu vou dar uma marra pro meu porco agora. Vai dar de uma marra pro seu porco? É. Tira o zóio. Ô, já vamos fazer ele na churrasqueira? Já. É hoje o dia? É hoje que você vai... Você tá com fome, né? É hoje que você... É hoje que você vai... Você vai ser assado? Dá pro seu porco. Um porquinho. É um porquinha não. Quer pegar, Edson? Vixe, eu já tava com o macaco agora. O povo vai falar, ué, você tá me... Pode chegar. Ah, essa é de boa. Não dá não. Ele tá com fome. O Bruno, ele vai pegar uma mamadeira, aí você dá de mamar pra ele. Ele vai comer agora. Ô, porquinho, rapaziada. Essa casa aqui é louca. Do nada. Ah lá, vai lá, Bruno. Dá uma porquinha? Porco, 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 porco. Aí, Edson, é porcinha. Olha, é bonito. Nossa, demais. Vixe. Diferente, né? Ah, tá, o cara... Os caras tá querendo pra dezembro. Nossa. Natal. Bom, rapaziada. Já tá no outro dia. Depois que a minha dormia, eu acordou, é hoje. Thiago chegou de viagem. Depois que a minha dormia, eu acordou, é hoje. Como é que você tá, Val? Tá na boa, bebê? Mano. Mano, tô... Você reparou alguma coisa diferente de mim? Tatuagem pra todo lado, mano. Mano, eu tô tatuado. Tô vendo o termo periquim? Tô gastando, Dani, obrigado. É do presente? Tô gastando. É do presente. É do presente. O amigo secreto... É do... É do presente. Mano, eu tô fazendo tatuagem todo dia. Todo dia. Eu já o peço sim. Ó, eu fiz agora escrito lealdade aqui. Andorinha, beijar flor. E eu fiquei com vontade de fazer uma dessa no pessoal. Ficou muito linda. Ficou bonito, né? O desenho dele é muito bonito. É, o traço dele é muito bom, mano. Esse menino é bom, mano. Eu gostei. Eu filhinho, filhinho, mano. É, é. O que eu fazia uma na canela? O Mal Coronado já tem, safado? Andorinha? Aham. Olha, o que que tem? Olha, o que tem? Ah, eu tenho uma andorinha aqui também. Só que daí, o povo lá... Você tá vindo sozinha, né, mano? É, eu queria que mais faça. Andorinha, não é justo. É, eu vou... Eu tenho que voar. Você não vai fazer pardal, essas coisas? Não, eu vou... Próxima vez eu vou fazer uma pombinha gaviota. E você não faz a coruja? Você não faz a coruja? Eu não pensei em fazer a coruja aqui, mas ela não encaixa, mano. O desenho tem que encaixar. Faz o sabiaba. Ah, cala a boca, Bob. Eu acho que é do Harry Potter, já colocou nada. Então, mas eu tenho esse braço inteiro pra fazer o school. Tipo, eu tava primeiro fazendo aqui. Aqui eu já não vou fazer mais nada. Você não faz o que a gente falou que ia fazer? Um monte de tatuagem, igual o Vitão tá fazendo aí. É um monte de coisa assim. Tipo, ó, faz uma varinha do Double Door aqui. Faz um negocinho aqui. O Pikachu, o Pokémon, tipo, tudo isso. Então, eu vou fazer, mas eu vou fazer o school. Não, a dele é... Colorida. A dele é colorida. Preto? A minha vai ser toda preta, assim, por exemplo. Tipo, tá vendo? É vários desenhos separados. Tipo, aí você vai olhando e vai juntando. Tá ligado? E aí, você vai ser um fiorzinho tatuado? Vou. Mas você tem um seguritão, viagem. Eu fiquei, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, mas quando eu for mais velho, eu vou ter essa tatuagem no pescoço pra sempre. O que que é massa? O que que é massa? De longe, quando tu tira a camisa, parece que tu tá de sutiã, viado. Ô, Boto, ô, Boto. É isso, rapaziada. Eu mostrei pra todo mundo minha nova tatuagem. Mano, você ficou bonitinho, esqueci a minha novidade, ó. Ficou bonito, mano. Você viu no pescoço também? Ah, arrumou, né? Olha, uma dúvida. Você fez aqui no peito, mas você fez depilação a laser antes ou não? Não. Ah, eu tava fazendo... Eu demorei muito pra fazer tatuagem no peito, rapaziada, porque eu tava fazendo depilação a laser. Só que, mano, dói pra... Ninguém avisou. Eu acho que dói. Nossa, muito? E ainda tinha que ficar... Hã? Mais que a tatuagem? Nossa, mano, o bagulho queima demais. Você tá doido? Aí eu não consegui fazer toda a sessão e aí ficou falhado. Aí eu desisti. Aí eu falho lá. Se lasca, eu vou fazer tatuagem. Eu vou fazer tatuagem, não. Eu quero tatuar mesmo e tá bom. É. Mas eu gostei. Tá estiloso. Ficou massa, né? Mas eu acho que tem que ir embora fazer um com o Harry Potter. Imagina, nós somos um trenzão aqui, tá ligado? Ah, eu não quero fazer grande. Eu acho que eu vou fazer, por exemplo, é... Sabe o olhinho do Harry Potter? Ah... O pombo de ouro, é ligado? O pombo de ouro. Mas sabe como se chama as relíquias da morte? Ah, isso aqui, ó. As relíquias da morte. As relíquias da morte eu vou fazer aqui, no meio. Aqui, ó. Pô, vou achar que você é da Luminati. Eu ia fazer o olho do Luminati, mas aí eu pensei em fazer o... A relíquias da morte. É porque minha tatuagem tudo faz significado com alguma coisa, né? E você quer o quê? Pombinha, fio. É. E ela se roscou aqui, ó. No... No aramparado. Léo, por que é um navio? Você gosta de cruzeiro, é isso? É. Minha tatuagem tem significado o quê? Porra nenhuma de significado, meu. Cheguei lá, a Dani pagou. Era só fazer, vambora. Tá sobrando crédito ainda ou não? Eu não posso fazer. Por que você não dá do seu crédito e dá uma tatuagem pra ele fazer? Não, não. Ah, mas é amigo, tô nem segredo. É, amigo, amigo, já te dei um play-sync. Dei um play-sync pro cara. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, da minha nova tatuagem, deixa muito like, igual eu falei, mano. Não vai fazer tatuagem sem a permissão de seus pais, mano. Não pode. Não vai fazer escondido, porque olha, meu Deus do céu, isso aí dá problema, tá bom? É isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.